De ponta a ponta, lá da lado, ele vem te chamando Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela O alfa do Madu Respeita esse nome, faz favor É o Matheusinho Detona Esse é o DJ Arana O mais brabo, a tropa Olha só, fica de corte É catucada, envolvês Catucada, envolvês Catucada, envolvês Catucada, envolvês Olha para o linda coma Encostar a buceta A buceta, a buceta no AK A buceta, a buceta, a buceta, a buceta, a buceta, tetan, tetan Esse é o GFDC, o Alpha do Mandela, dela, dela O Alpha do Mandu, 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 Mandela Respeita esse nome, faz favor É o Matheus de Detona Encostar a buceta, a buceta no AK A buceta, a buceta, a buceta, a buceta, tetan, tetan O Alpha do Mandu